No Vale do Jequitionha, um funcionário público foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade de Jacinto. O investigado teria armazenado conteúdo pornográfico de adolescentes, bem como a exploração e o incentivo à prostituição. Sávio Scarabelli está de volta com esse caso absurdo. Sávio? Absurdo mesmo, né Saulo? Esse caso, segundo a Polícia Civil, está envolvendo um servidor público da Prefeitura de Jordânia, cidade que também fica ali no Vale do Jequitionha. Como você já bem disse, a polícia disse que ele está sendo investigado por armazenar conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes, além de exploração e incentivo à prostituição dessas vítimas. As investigações da Polícia Civil começaram em fevereiro deste ano, após um adolescente de 13 anos ir até a delegacia da cidade de Jacinto, acompanhado da mãe, denunciando esse servidor público, dizendo que ele estaria mantendo contato, havia contato entre esse servidor e esse adolescente, onde esse servidor estaria pedindo que o menor enviasse fotos das partes íntimas com a promessa de receber pagamentos em dinheiro. A polícia, então, iniciou uma investigação sobre esse caso e foi até esse servidor público, realizou a apreensão do celular e também de equipamentos eletrônicos dele. Esses equipamentos passaram por perícia e a perícia comprovou ali conversas com conteúdo sexual entre o suspeito e também adolescentes, além também do armazenamento de imagens pornográficas envolvendo adolescentes. O servidor público foi levado para a delegacia e já se encontra no sistema prisional à disposição da justiça. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil. Saulo, eu volto com você.